A CIDADE NO BRASIL Eu quero assinar o Livro das Lendas. Vai ser o momento perfeito para você assinar o seu destino. Meu nome é Raven Wayne. Raven! Esse não é o Livro das Lendas, é uma farsa! Ted, tem que ajudar a gente a encontrar o livro verdadeiro. Eu pergunto novamente. Onde você escondeu o verdadeiro Livro das Lendas? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto